Bora, Quildão! Bora começar, bora começar! Terceiro Gastronpeste! É! Serra da Tapuia, Fagênia! É o melhor do Brasil! Uh! Ô, galera, bom! A partir de agora, a pegada mais diferente do Brasil! É! Alô, Quildão! Alô, Romulo César! Aquele abraço, queridos! Beijo pra vocês! Sejam todos bem-vindos ao nosso sol! Bora! Mariá tá peneirando Uma em massa de bandioca Mariá tá peneirando Uma em massa de bandioca Quem se casa com Maria Só vai comer! Vai! Tá, tá, tapioca 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 Rala, rala, mandioca Tudo de lá e eu de cá Pra fazer beijos de massa Pra gente se aliviar É que a peneira mexe pra lá e pra cá E o peneira até é gostoso, tô doido pra peneirar Peneira, peneira Peneira, peneira E o peneira até é gostoso, tô doido pra peneirar Peneira, peneira Peneira, peneira de lá Pineira de carro E o pineira do custoso Todo em superpílio e urar Vai, vai, foi Vamos embora Bora, sentindo Tapuia Vamos lá Vai Ô, Serra da Tapuia Terceiro gastrofest Chama Deixa comigo Fui um farró Pega do gancó Ninguém botou 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ô, Mara Deixa eu ir Vem pra cá do gancó Vem pra cá do gancó Vem pra cá do gancó Aí, filho Ó, quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser E depois prender dentro do teu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus E os maus Óticos E os maus ódicos E os maus ódicos Vem pra cá do gancó Vem pra cá do gancó Morena parceira Vem pra cá do gancó Vem pra cá do gancó E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora E agora Eu vou mais um, hein Eu vou mais um Se liga aí, ó Sou calpa Sou forneiro Sou vaqueiro Sou pião Viajante Camadeiro E trago amor Do coração Vou levando Vamos chegar No canote Uma menina Serra da tabulha Tá chutando Nessa vida Passou tudo Que puder Vou pra forra Vaquejada Pois tá cheio De mulher Vamos levar Uma boiada Largo Deus do coração E vou seguindo A mistra Tá chutando Nessa vida Passou tudo Que puder Vou pra forra Vaquejada Cheio de mulher Vou levando A minha vida Vamos levar Uma boiada Largo Deus do coração E vou seguindo A mistra Vai, vai Ui 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 Ui